Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje são mais informações e novidades sobre o FIFA 18, pessoal. Novidades praticamente no foco de licenças. Hoje eu vou falar mais relacionado sobre licenças. Então se você apoia aqui os vídeos, não esqueça de já clicar no like aí, mano. Deixa o seu gostei aí já no começo do vídeo. Assim me motiva a me ajudar a trazer mais vídeos nesse estilo pro canal. E também não esqueça de se inscrever pra não perder as futuras informações. Vocês também tão vendo que eu estou com um headset novo. E é, pessoal, os áudios realmente vão melhorar pra caramba. Vão estar melhores do que isso ainda, que eu ainda tô aprendendo a mexer. E vou aprender a melhorar, fazer umas edições melhores para que o áudio venha o melhor possível. Vocês estão vendo que já melhoraram alguma coisa. Os áudios, o próprio áudio aqui, nesse vídeo já tô sentindo que está bem melhor. Então vão se acostumando que as coisas daqui pra frente só vão melhorar. Mas sem enrolação, vamos pra o que importa e que é o feed. Então bora lá. Bom, pessoal, vamos começar a citar essas informações que temos aqui pra vocês hoje. É do FIFA 18, sim, mas é mais relacionado à licença. E tem uma notícia ruim também pra você que é fã de PES e vai jogar o PES nesse ano. Não nesse ano, porque já sabíamos disso, que não teria nesse ano, mas pros próximos anos daqui pra frente. Então, entendeu? Fica até o final do vídeo que eu vou falar tudo certinho. Mano, o vídeo de hoje não são novidades confirmadas, mas são rumores e algumas novidades confirmadas sobre novas ligas e um novo time que está aparecendo. O vídeo vai ser um pouco curto. Ontem, que foi dia 18 de julho, tivemos vazado... Não, tivemos divulgado, na verdade, um novo trailer do FIFA 18, onde eles anunciam oficialmente que terá a terceira divisão da Alemanha. Isso já sabíamos há algum tempo, inclusive eu já trouxe aqui pro canal eu falando sobre isso, mas ontem tivemos essa notícia vazada de forma oficial. Ou seja, agora é confirmado, 100% confirmado, que teremos essa liga no caso, né? E tivemos o trailer que foi vazado, infelizmente não mostram cenas do jogo, mas sim dessa liga, né, cara? Que é a terceira divisão. Aí mostra cenas, gols, pequenos gols, só pra nós nos familiarizarmos um pouco mais com essa liga, pra quem sabe jogarmos um pouco mais, né, pessoal? Tá aparecendo um trailer aí de fundo, o trailer ficou bem legal, um pouco curto, 50 segundos e já é bem bacana. E agora eu vou falar com vocês uma possível nova liga que pode estar pintando no FIFA 18. É a J-League, que é diferente da K-League que já tem, que é os times coreanos aqui. Nessa vez a J-League é a divisão do Japão, onde tem alguns times japoneses. É claro, foi levar em consideração, nós queríamos os times dos vizinhos deles, que é a China, né, cara? Times chineses, era o que nós preferíamos. Mas aparentemente pode estar aparecendo uma liga do Japão licenciada no FIFA 18, porque rolou um jogo aí no Japão, onde mostra o time japonês contra o Borussia Dortmund. E olha quem era o patrocinador, velho. Melhor quem era o patrocinador do jogo onde mostra ali do lado, naquelas... Esqueci o nome disso, velho. Não vou lembrar agora. Mas o FIFA 18 é o patrocinador da partida, mano. Não amistoso pela J-League. Será que teremos... Não, isso é só um rumor que tivemos após vermos isso, só. Então não temos nada mais do que nos apoiar. Então será que podemos ter a J-League licenciada no FIFA 18? Não sei, pessoal. É só um rumor por enquanto. E pessoal, também tivemos a parceria, a nova parceria, que aí fechou com o Jogo das Estrelas. Que é um torneio onde ex-jogadores de futebol do mundo inteiro se reúnem para disputar um torneio de veteranos, de jogadores que já se aposentaram. E será que vem alguma coisa relacionada nesse sentido também? Fecharam parcerias, como está aparecendo na tela, no próprio site desse pequeno torneio. Aí aparecendo ali como nova patrocinadora e novo parceiro oficial gaming partner EA Sports. Então quem sabe, eles podem estar fazendo isso com o intuito de incluir isso no jogo. Então eu sem dúvida, vai ser um torneio bem bacana. E hoje também, os jogadores do Burnley, time inglês, que é o time, não sei se chegou a ser rebaixado, mas pelo menos até o ano passado, que estava na primeira divisão da Premier League, esses times e seus jogadores estão fazendo captura facial para o FIFA 18. Ou seja, então mais um time que teremos com todas as suas faces 100% reais e muito bem feitas. Fora dos outros que teremos muito mais, né pessoal? Então Burnley é outro time que terá suas faces todas computadorizadas. Bom pessoal, agora eu vou dar a novidade de um novo time que estará licenciado, que não esteve anos atrás e estará sim no novo jogo da EA, que é o Spartapra. Que é um time, quem não sabe, da República Tcheca, já esteve licenciado, se eu não me engano, no PES, nos PES anteriores. Não sei se tem atualmente no PES, mas já foi confirmado que no FIFA 18 o Spartapra estará presente. Provavelmente, não sei, eu acho que não tem, né? A Liga da República Tcheca, então pode ser que esteja no resto do mundo. Mas é um time bem bacana, um time bem simpático, né cara? Que vai estar presente no novo jogo e mais um time licenciado, fora os outros que eles já possuem. Bom pessoal, agora uma notícia nada, nada animadora para os fãs de PES. Mas é claro que o vídeo é só relacionado à FIFA, então a maioria das pessoas que verem vai ficar satisfeita com essa notícia, mas pela desgraça do concorrente, né cara? Vamos ser dessa forma. Então pessoal, o resultado da negociação que estavam ganhando entre Bundesliga e EA gerou um resultado, e muitas pessoas estavam ansiosas, e muitas pessoas quebraram a cara, exatamente. A EA continua com a Bundesliga exclusivamente até o ano de 2021, então pelo menos, no mínimo agora até o PES 22 não terá a Bundesliga, no mínimo se tiverem sorte. Eles fecharam o contrato de exclusividade até 2021, com direito total à primeira, segunda e terceira divisão, e é claro, em todos os consoles, sendo de antiga até a nova geração e o PC, e a Konami e a SEGA possuem direito da liga também, mas calma, é só para jogos mobile, assim como o PES Mobile e o PES Clube Manager, pessoal. E os fãs de PES realmente geraram uma expectativa muito grande, acabaram que quebraram a cara. Exatamente como cita aqui no post, é que esses fãs geraram uma expectativa tão grande e tiraram o pé do chão, e assim o tombo acabou sendo maior. Sempre a Konami vem dizendo que não tem dinheiro suficiente para competir com a EA em questão de licenciamento, por isso que vemos que esse é um dos maiores problemas da Konami que é relacionado a licenciamentos, não podemos ter muitos times licenciados no PES porque realmente, eles estão sempre disputando com a EA e acabam que não vão levando a melhor. E a EA realmente é uma gigante, por mais uns anos aí, terá a Bundesliga de forma exclusiva. A PES 2019 era um PES que todos nós esperávamos ter as Bundesligas, só que infelizmente não, pessoal. Até PES 22, no mínimo, não terá a Bundesliga licenciada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não deixou até agora, deixa o seu like aí no vídeo. E também se inscreve aí embaixo para não perder as futuras informações. Eu já fiz um vídeo, uma playlist inteira sobre o FIFA 18. Tá aparecendo um card aqui em cima, lá da sua tela, do lado superior, com toda a playlist, mais quase 40 vídeos lá, só dando novidades. Vai ser lá muitas novidades da sua escolha. Não esqueça de se inscrever para não perder as futuras. Eu vou ficar por aqui, até a próxima e falou! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal